E eu tava ali, só que cara, eu ficava louco assim, se tinha um baile em Cruz Alto, eu dava um jeito, eu fugia do pai, eu ia lá ver, eu queria ver quem é que tava tocando e tal. Então tinha um bailão lá, famoso lá em Cruz Alto, o bailão do Antero Braz. Antero Braz? É, finado até. Ele é tio do Zé Leandro, né? Tio do Zé? Meu Deus do céu, é tudo interligado esse povo? E o seu Antero, o rapaz, ele ficava louco quando ele me via lá. E eu dizia, mano, por favor, deixa eu entrar, deixa eu ficar ali. E daí assim, ó, de tanta xaropeia, né? Ele deixava. Mas cara, se a polícia bater aí, cara, mas tá louco e coisa. Eu digo, não, mas eu fico escondidinho lá no cantinho, lá qualquer coisa. Piá é bústico, é piá. Aí eu fui tocar com esses meus tios e a gente foi tocar lá. E uma noite dessas, apareceu o Ayrton lá. E tal, e eu por lá, sapiando, meu tio me chamou pra tocar, né? Sim. E eu fui tocar. E o Ayrton... Espichou o Zói. Ficou ali, falou, daí me chamou, daí, cara, teu pai tá bem e tal. Aí já nessa época os garotos já tinham micro-ônibus, né? Os garotos passaram a ser em Cruz Alto o conjunto número um, o top. O top da cidade. É, o top da cidade. Que idade o Ayrton tinha por aí, tu lembra? Cara, isso foi em 82. Nossa, eu nem tinha nascido ainda. É, eu entrei nos garotos em outubro de 1982. Outubro de 82. É. Qual era a diferença de idade tua do Ayrton, lembra? Só pra ter uma idade... 11 anos. 11 anos. Tu tava com? 11... Não, ainda mais. O Ayrton faleceu, ele tava fazendo 65. Aham. Se não me engano. E foi em 2021, né? 21. Então, 22, 23, 24. O Ayrton veio com 68. 13 anos. 13 anos de diferença. É, 13 anos de diferença. E naquela época que tu tava tocando, que tu falou com ele, tu estava com? Eu tava com 12. 12. Ele tava com 25. É. Olha aí, rapaz. Então, e aí ele me chamou, sabe? Daí, o teu pai tá bem e tal, tal. Mas o pai tinha palavra com a música, né? O pai tinha malhado total. O pai foi trabalhar na prefeitura. Depois do acidente ali, ele não quis mais saber. Ele foi trabalhar na prefeitura, fez concurso lá, entrou e tal, e ficou. Até o final da vida dele. E nós... Daí eu disse, não, o pai tá bem e tudo. E ele, cara... Eu sou o Ayrton. Dos garotos de ouro e tal. Aí eu já tinha ouvido falar, né? Assim, eu nunca tinha visto eles tocar. Eu nunca tinha visto nada. Entendi. Mas eu tinha visto os comentários, assim, do garotos de ouro. Eu, ah, prazer. Daí ele... Cara, assim, ó. Tu não tem interesse dele. Tu não quer vir tocar com o nosso? Olha. Porque o tio Nenéco viajava com eles. Também, né? E tinha... Então, o tio Nenéco ia pra se distrair e coisa. O tio ficou ruim das costas quando se acidentou ali e tal. Então, ele andava com muleta e tal. Então, o Ayrton levava ele viajar. Porque as viagens, né? Longe, era Jaguari, Santiago. São Paulo, já. Já tava indo longe, né? E aí, o que que aconteceu? Eles pegaram e... E eu disse... Ah, ele não, cara. O teu tio tá viajando... Opa, desculpa. Não. Viajando com nós. E vamos junto. Vamos fazer uma viagem. Olha aí. Quer conhecer o nosso ônibus? Tá aí na frente. Foi, pá. Eu cheguei lá, olhei o micrinho. Eu fiquei louco, né? Já brilhou os olhos do guri, né? Mas o homem... Eu viajava com o meu tio também. As viagens eram tudo ali na volta. Mas, enfim, viajava com... Eles tinham uma veraneja, né? Na época. Aham. Pá, eu entrei lá, aquele micrinho, coisa mais linda, com TV, com frigobar, com as beliches, tudo, caminha, cheiroso, tudo. Digo, mas, cara... Já começou, eu quero isso pra mim. Eu quero, eu quero. Aí, ele disse pra mim, não, então eu vou lá falar com teu pai. Amanhã eu vou lá falar com teu pai. E foi. Outro dia, quando eu vi, ele tava lá em casa. Ah, boa tarde, boa tarde. Aí, falou, ó, nininho. Meu pai tinha um apelido de nininho. Aham. Olha, eu quero, eu quero teu guri, cara, pra tocar comigo e tal. Bah! Aí, o pai, olha, eu não queria essa vida pra ele e tal. Daí, falou, né? Sim. Mas, se ele achar que deve e tal, se ele quiser, aí eu não vou me, não vou, vou deixar aqui que ele vá. Olha, ele meio que foi processando aquilo com tanto. Aí, eu disse, bah, cara, era tudo que eu queria, né? Daí, então tá, eu vou te pagar dois salários. Aham. É. E daí, tu vai tocar com ela. Uhum. Hum. Rapaz, e a coisa virou. É. É. É.